Estamos aqui na Avenida João Gomes do Val, onde está sendo feito o trabalho para o asfaltamento de 400 metros da avenida, que ainda estava sem asfalto. Estivemos aqui alguns dias atrás, pouco mais de uma semana, e o senhor Augusto, que é o engenheiro responsável por essa obra, esteve conversando com a gente e está aqui novamente. Senhor Augusto, a obra está em pleno andamento, está dentro do prazo? Está dentro do prazo, teve um atraso de mobilização, porque os equipamentos para chegar aqui, vem de Paraupebas, aí teve um transtorno para chegar, mas agora já estamos aqui com os tubos de concreto, com tudo iniciando a obra. E mais ou menos o prazo de quantos dias que o pessoal já vai começar a ver o asfalto sendo colocado? 15 dias, 15 dias. Governo do estado presente, trabalhando firme? É, em nome de Jesus. Está certo, está aí o senhor Augusto, Augusto César, isso né? O engenheiro responsável. E nós vemos aqui que as máquinas não param. Você pode ver através das imagens do Tarley Soares que o patrol, os equipamentos estão trabalhando todos. E o que eu pude observar é que as árvores no meio, o canteiro central, está sendo todo preservado, né? É, todo preservado. Todo preservado. Vai fazer a drenagem sem arrancar nenhuma árvore. Então, isso aí, isso é um dos trabalhos importantes que eu acho, que vai manter toda essa paisagem que tinha aqui na avenida anteriormente, vai continuar preservando o canteiro central com toda a drenagem necessária para que não haja a erosão, né? Isso mesmo, isso mesmo. Está certo. Está bom. Obrigado pelas palavras, obrigado pela atenção. E a nossa notícia é essa. O trecho que faltava para a conclusão desse asfalto, tão esperado asfalto aqui na João Gomes do Val, está sendo realizado agora, graças a uma atenção toda especial que o governo do estado tem dado à cidade de redenção. Sérgio Murilo Romão, com imagem de Estarlei Soares, para o Rede TV Redenção, canal 17, programa Redenção em Alerta.